De criança para criança Criando Juntos Episódio de hoje Criando Juntos Há muito tempo atrás É uma pequena cidade Um senhor chamado Gepeto Ele construía brinquedos Para vender E sonhava em ter um filho No dia ele Encontrou um tronco de árvore Ele construiu um boneco Durante a noite Olhando para as estrelas Ele pede um filho Então aparece a fada azul Que deu vida para o boneco E prometeu Se ele fosse bonzinho E nunca mentisse Ela o transformaria Em um menino de verdade E ter um amigo Chamado Criando Falante Que seria a sua consciência E ele estaria bom conselho Mesmo assim No caminho da escola No caminho da escola Pinoco Deus o proteceu O seu pai Ele foi enganado Por dano do circo Ar mentiu Seu nariz Seu nariz cresceu A se transformar E se transformar em burros Para fugir Pinoco Pinoco A aprender a lição Ou transformou em um menino De verdade Assim Pinoco E Gepedro Foram felizes Para sempre Im pixar Amor Embalo Amor Amor Tchau, tchau.